Eu vim aqui te perguntar uma coisa, você prefere investir 300% do CDI numa aplicação ou investir em ações na Bolsa de Valores? Eu vim te contar como você pode ter acesso a um investimento que rende 250% a mais que a poupança. Mas fica atento, esse investimento tem tempo limitado e dependerá da variação das ações na Bolsa de Valores. Muitas pessoas procuram nossos analistas, incomodados com o rendimento que vem tendo na renda fixa. E ainda agora que a Selic está em um dos níveis mais baixos de sua história. Alguns estão dispostos a procurar investimentos com rendimentos maiores, porém, ainda não querem correr o risco de investir em ações. A Nova Futura pensou em algo especial para tornar sua vida simples e rentável. E você pode investir na nossa operação SuperStrike e fazer como mais de mil clientes da corretora já fizeram. Ao investir na SuperStrike, você vai acompanhar uma ação durante cinco meses. Após esse período, acontecerão três cenários. A ação pode ter subido 1, 10, 15%, não importa quanto. Nesse caso, você receberá o valor aplicado mais 300% no CDI. A ação pode ter caído 19,99%, mas mesmo assim, você receberá um valor aproximado de 300% do CDI. Agora, se essa ação tiver caído 20% ou mais no vencimento, você receberá as ações em sua carteira e se tornará acionista dessa empresa. Esse investimento envolve riscos. A pergunta que você tem que fazer é, por que eu tenho que investir nessa aplicação? Caso a resposta seja, quero aumentar meus rendimentos, clique no link abaixo e veja qual operação está disponível para você. Ação pode ter caído 20,99%, mas mesmo assim, você receberá um valor aproximado de 300% do CDI.